Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre a chegada do Filipão no Cruzeiro ali, que deu aquela arrancada enorme, né, de 15 pontos conquistados aí em 8 jogos, 7 jogos e o espírito esportivo e competitivo do Cruzeiro foi renovado com a chegada do treinador, né? E quando o Escolari foi anunciado, galera, a Raposa vinha ali de uma situação delicadíssima, né, com apenas 3 pontos conquistados. E hoje o time tem 8 pontos a mais do que o primeiro time do Z4, que é o Náutico, né, e tá bem na competição, né, vem uma sequência de 15 pontos aí com o Filipão nesses jogos dele aí, né, e vem muito bem, vem Victor, é o que importa. E a gente precisa continuar a manter essa sequência aí, beleza? Se for jogar fora de casa, contra uma equipe e gosta, porque com esse empata tá bom e vencer tá ótimo, maravilhoso. Só que jogo em casa, no Mineirão, Cruzeiro tem a obrigação de ganhar se quiser sonhar com coisas mais altas, né? E é isso aí que vem atrapalhando o Cruzeiro na Série B, né, e eu acho que é uma coisa assim que se o Cruzeiro for manter não vai ser possível acesso não, porque empata com a Figueirense, empata ali com o time ruim ali, não dá. Empata com o Guarani, empata com o Figueirense não é uma coisa de time que quer sonhar mais alto numa Série B. Você tem que chegar e vencer todos os jogos. E agora o Cruzeiro, como ele está lá embaixo, ele não dá mais nem pra pensar empate, na verdade, né? É vencer fora, vencer em casa e vencer, 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 vencer. Tem que vencer todos os jogos, né? E é isso aí, gente, para o vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários o que você acha dessa era Felipão no Cruzeiro, beleza? Recado rápido, cortar o papo furado agora e partir pro vídeo, né, galera? Porque, como todo mundo sabe, superar o líder da Série B do Campeonato Brasileiro ali deu uma moral enorme, gigantesca ali pra esse time do Cruzeiro. Na noite desta terça-feira, o Luiz Felipe Scolari provou mais uma vez que a Raposa, sob seu comando, seguirá dando mostras de força e reabilitação na segunda divisão. E há de se lembrar também que quando o comandante anunciou sua chegada ao clube, o Cruzeiro possui apenas 13 pontos, né? Hoje, o time estrelado tem 28 pontos, né? Ou seja, foram 15 pontos conquistados na Era Felipão em 7 partidas. Uma sequência ali que fez o time abrir 8 pontos em relação ao Z4, ok? O primeiro objetivo traçado pelo treinador, né? Mesmo com os tropeços pelo caminho no que diz respeito aos empates, o espírito competitivo é inegável. E mais muito da apresentação desta terça-feira, por exemplo, deveu-se ao comprometimento do time. Uma atuação que para muitos foi a melhor sobre o comandante do Scolari até então. E ele disse o seguinte, abre aspas. Destacou o Felipão, né? Mas ele ressaltou também apresentações similares do time em outros resultados sobre o seu comando. E ele disse, abre aspas. Foi uma exibição boa, mas não se esqueça que contra o Botafogo e contra o Operário jogamos razoavelmente bem. Nós não jogamos bem. Ou até que tivemos, né, alguns momentos em que nós superamos para conseguir empatar. Foi contra o Guarani e contra o Figueirense. Hoje nós jogamos bem. Agora é ver o que é que aconteceu de bom hoje. Acrescentou aí o Felipão, né? E uma das mexidas propostas por Scolari para a partida contra a Chapecoense foi a entrada do jovem volante Adriano. O atleta recebeu elogios do Felipão, assim como o zagueiro Ramon que atuou ao lado de Manuel devido à ausência de Kaká, que foi liberado para acompanhar o nascimento da sua filha, né? Meus parabéns e para o Kaká mais uma vez aí que é o novo papai cruzeirense aí, né? E sobre essas atuações o Felipão disse o seguinte, abre aspas. Mais uma vez a entrada do Adriano foi excelente. Mais uma vez o Ramon de quarto zagueiro provou ser um excelente zagueiro. Eu estou feliz com tudo isso, observou aí o Felipão. E ainda disse mais, abre aspas. A equipe se portou bem e tomara que continue assim, se portando dessa maneira e conseguindo os 3 pontos. Concluiu o treinador, né galera? E como todo mundo sabe, ele não tem muito tempo ali para descansar, né? Porque o Cruzeiro já volta a campo nesta sexta-feira quando encaro confiança. Atual décimo colocado da Série B com 32 pontos, ou seja, 4 pontos a fim do Cruzeiro. A gente venceu e a distância vai para 1 e aí fica muito mais próximo, né? Jogo do L direto ali, né? Por escapar ali do Z4, né? E galera, esse jogo vai ser às 9h30 da noite lá da sexta-feira no Mineirão, né? Cruzeiro joga em casa. O jogo é válido pela 24ª rodada da competição nacional e acontece no Mineirão. E a gente precisa vencer. É jogo importantíssimo, a gente precisa conseguir um bom resultado, né galera? Então assim, o Cruzeiro ele vem aí de jogos mais razoáveis, né? Jogos ruins, igual o Felipão tinha dito, como contra o Botafogo. A gente venceu, mas jogou mal. E jogamos mal contra o Figueirense e contra o Guarani também. É só um destaque ali pela garra do time e a vontade, né? E não desistir em momento algum mesmo com 1 a menos lá contra o Guarani, né? A gente buscou um empate e perdendo o jogo de 1x0. Para o time igual o Figueirense a gente buscou um empate, né? O Figueirense que perdeu aí na última rodada aí, nessa rodada aí, para o Sampaio Corrêa em casa, né? Então a gente não podia ter perdido aqueles pontos para o Figueirense, né? E agora a gente conseguiu vencer o time mais difícil da competição. A Chapecoense ninguém pode tirar o mérito desse, porque eles vêm fazendo um ótimo campeonato, né? E o Felipão ele mesmo disse ali que não tem muito tempo para descansar, porque o jogo já é na próxima sexta-feira. Já mantém a equipe. Só saca o Patrick Brey, coloca o Matheus Pereira. Mantém o mesmo time ali, restante do elenco ali. Ramon na zaga no lugar do Kaká. Mantém o Adriano ali, vou lançar no lugar do Ramon, né? Que é a melhor de zagueiro. E mantém essa equipe e vai para cima, né? Com o Rafael Sobbson no ataque, o William Potker, o Ayrton. Tá perfeito, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários a sua opinião, beleza? Então é nóis, galera. Obrigado a todos. Valeu até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!